Olá meu amigo, minha amiga, mais um dia, mais uma oportunidade de vivermos na presença de Deus. A cada dia que passa, a cada dia que nós temos para viver, é uma nova chance de nós enobrecermos o nosso caráter estando na presença de Deus. E hoje nós vamos meditar em mais um verso da Palavra de Deus para assim a Palavra de Deus nos guiar neste dia que para nós é desconhecido. O texto que nós vamos meditar hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso 6 até o 8. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz o seguinte Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Os discípulos queriam muito saber o dia em que Jesus iria estabelecer o seu reino de glória aqui neste mundo Jesus se dirigiu a eles e falou Olha, não vos compete saber acerca de tempos ou épocas que o Pai estabeleceu Nós não devemos nos preocupar com a questão do dia ou da hora em que Deus vai fazer as coisas Porque Ele é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir A questão maior com a qual nós devemos nos preocupar e nos ocupar É em estarmos prontos e em receber de Deus o poder a cada dia Para vivermos uma vida de obediência aos seus mandamentos Para vivermos uma vida de utilidade para com os nossos semelhantes ao nosso redor E desta maneira nós vamos estar abreviando o tempo da volta de Jesus O tempo do estabelecimento do reino dEle aqui neste mundo Há uma outra coisa interessante neste verso Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, para o nosso mundo Se fala muito em coisas internas de se tirar algo de bom que se tem dentro das próprias pessoas Poder que as próprias pessoas tenham Mas quando nós falamos de cristianismo Quando nós falamos dos discípulos de Jesus Nós vamos encontrar uma outra realidade O poder dos cristãos não é inerente a eles Não está dentro deles mesmos Se você é um cristão e quer poder Você não vai encontrar isso em você mesmo Você deverá buscar isso em Deus Aqui o texto diz que nós receberemos poder Ao descer sobre nós o Espírito Santo É Deus em nós o segredo do poder Mas para que é este poder? O poder que Deus nos confere Não é para nós nos tornarmos melhores do que os outros E desta maneira termos alguma vantagem temporal em relação às pessoas Mas o poder que Deus nos confere é um poder para amar É um poder para abençoar a vida de outras pessoas Ou seja, é para proclamar o reino de Deus A mesma bênção que nós recebemos A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus Através do poder que Ele nos confere Nós vamos poder testemunhar Acerca do que aconteceu na nossa vida Para outras pessoas também Receba hoje este poder na sua vida Peça ao Espírito Santo Peça para ser batizado com o Espírito Santo E poder pregar de Jesus Ser uma testemunha de Jesus Em todos os lugares que você for E até os confins da terra Deus pode te usar de uma maneira poderosa Se assim você permitir E quer começar a ser usado por Deus agora? Então faça o seguinte Compartilhe esta mesma mensagem Com seus contatos, com seus amigos Com seus familiares Faça a palavra de Deus Chegar mais longe E através de você Outras pessoas serem abençoadas E para terminar Quero orar com você Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos Vamos orar Querido e bondoso Deus Nós te agradecemos Pela tua palavra E pela oferta do Espírito Santo Que o Senhor concede a nós Quero pedir que o Senhor batize esta pessoa Que está assistindo esta meditação hoje Com o Espírito Santo Em nome de Jesus Eu te peço Amém Meu querido amigo Minha querida amiga Foi uma alegria Uma satisfação ter estado Com você hoje E para que você possa acompanhar As nossas meditações todos os dias Se inscreve aqui no canal Se inscreve E clica lá no sininho Que assim você vai ser notificado Todos os dias Assim que o vídeo da meditação Estiver liberado Que Deus te abençoe Até o nosso próximo encontro